Quando tive câncer, Leonardo apareceu no hospital com um cooler cheio de cerveja e disse que tinha ido lá pra passar o dia comigo. Foi o único amigo que fez isso. Revelou Ana Maria Braga sobre essa figura que é o Leonardo. Galera, muito bacana essa atitude. E tem mais, gente. Atualmente, ali, ele ajudando a descarregar um caminhão de sal na fazenda e sempre de bom humor, sempre muito divertido. Mas antes, deixa o like no vídeo que é muito importante pra nós. E se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, pra ficar por dentro das novidades. Amanhã nós vamos descarregar esse caminhão. Eu não sei se eu vou ajudar, porque... Se for mais tarde um pouquinho, até ajudo. Se for antes das nove, eu não dou conta. Mas... Mas espera. Espera? Espera. Então tá bom. Vou ajudar amanhã a descarregar esse caminhão. Gente, enquanto isso, nós estamos aqui, Léo descarregando o sal pro gado. Ó. Viu que ele tem força. Vai, meu amor, mais um. Aí, não, Camitinha, aqui não tem esse método de serviço, não, nunca teve. Gente, nós íamos novamente comer aqui na casa da Goretti. Olha o que ela fez, que delícia. Estrogonofe, frango com barbata. Olha isso aqui, costelinha de porco, meu prato preferido. Feijãozinho, tropeiro. Olha que delícia, um arrozinho com pimentinha. O prato preferido, pronto. Delícia a comida. Gente, ele tá indo. Hoje ele vai trazer um peixinho, não vai, linda? Eu fiz uma tentativa, porque ontem peguei só um, porque eu não era só. Ela pegou um. Mentira. Você prestou pra mim, hoje. Hoje eu não vou, você pega. Tá, hoje prendeu. Olha lá, a trainha ali, já tá arrumada. O gelinho, cervejinha, petisquinho. O Juju tá indo com o João. Hoje ele tem que trazer um peixe, gente. Senão ele vai ficar muito bravo, porque eu peguei, ele não pegou. Ah, gente, ele acha que ele é menino. Tchau! Tchau! Gente, ele chegou. Olha aqui, meu pescador. Comigo, você pode, você casou com o homicélio, de fome você não morre, não. Mas com gestão também eu não dou, não, porque eu é minguagem. Amor, que peixe que é? Tucunarec. Tucunarec, beleza, deixa eu ver. Ah, aí, ó. Gente, que beleza. 14,1kg, 12, moço. Converte com o pescador. Tem coragem? Gente, parece que deu errado, aí ele resolveu colocar um tijolo aqui, ó. E ficou pronto. Olha que delícia. É um cheiro tão gostoso.